Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox Eu tô junto com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo já vai deixando seu super like mafinho E se inscrevendo aqui no canal pra quem ainda não é inscrito Aê galerinha, não se esqueça de compartilhar o canal com seus amigos, pessoal Isso aí, mas então bora lá pro vídeo Bora galerinha, que hoje a gente é muito procuradas aqui no Brookhaven Sim, gente Cometemos um grande crime, Nicole, fomos pegas Ah não Sim, e agora? A gente precisa de dinheiro É, mas ó, a gente se mudou também, né? Ah, eu não gostei dessa casa, eu odiei essa casa, galera Gente, essa casa aqui, essa casa não é legal, olha isso Olha, a gente morava numa mansão Abre aí mãe, abre, aí pronto Ô chefinha, você sabe que eu sou a chefona, né? Não Eu sou a chefona, eu mando aqui Olha isso, nossa, só tem que limpar isso daqui, olha Olha isso aqui, galera, tem pizza e tá cheio de barata Olha esse banheiro caído Não, você fez cocô, chefinha Não Eu não aguento mais ter que dividir o mesmo lugar que você Tem uma menina vindo aqui Calma Vê quem é Vê quem é Quem que é? A polícia? Eu fechei a... Não sei, eu acho que... Pega a arma, pega a arma, chefinha Pega a arma Pera, vai, me empresta uma arma aí, ó Eu não tenho, chefinha, essa é minha última arma Pera aí, pera aí Aqui, aqui, pronto Você é muito desajeitada, você perdeu a sua arma Pronto, aqui, achei minha arma Pronto Achou? Beleza Ok, e agora? Vamos lá, ó, eu abro a porta e você atira, tá? Não, não, a gente vai mandar Ah, tira, tira, tira E a gente tem um plano, galera Sabe qual é o nosso plano? Hã Roubar o banco Isso, o nosso plano É o nosso plano Então, a gente comprou... A gente não comprou, né? A gente roubou os cavalinhos Isso Agora vamos lá arrumar o nosso cavalinho Vamos, disfarçada O meu se chama... Deixa eu ver Hã O meu se chama Ali 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 O meu se chama criminoso O meu é Ali Tá Ah, não, é Ali Não, Ali Tá, mãe Ah, é Ali Não é Ali Eu tô pensando que é um ET Ali Mas também que nome de verde Gente, esse é meu nome Coloca o nome brasileiro Mãe, esse nome foi eu que criei, ok? Então tá Olha aqui Eu encontrei esse jornal Que tá todo mundo procurando Duas criminosas bonitas e cheirosas Ah, é, claro Sou eu É você também? É, é claro Tá, então vamos pra cidade, galerinha Eu tava procurando meu jornal Não achei meu jornal Eu achei esse jornal Mas eu peguei um chocolate pra gente Hum, vamos comendo pra dar energia E disfarça, disfarça Ah, tá Disfarça, aham Sim, tem um carro... O que é aquele carro? É o carro do bombeiro Eita Eita Tem bombeiro É, bombeiro Vamos lá O banco tá ali Disfarça, disfarça Ô, chefinha Chefinha, corre aqui O banco tá ali Como que a gente vai pro banco? Onde eu vou deixar o meu criminoso? O meu cavalo? Ah, eu acho melhor a gente deixar eles aqui, ó Eu tô com o jornal Socorro Meu Deus Chefinha Você não vai acreditar O que? Olha a plaquinha de procurando criminosas aqui E o seu nome tá aqui, chefinha Ah, ah E o seu também? O meu também Ixi, mas colocaram uma foto muito feia de mim Eu não sou tão feia assim, não Ai, a minha também tá bem feia Ah, não gostei Não gostei Não dá pra colocar uma foto mais bonita, não? Isso, não dá Ai, meu Deus Esse povo, viu? Vai, e agora? O que a gente faz? A gente precisa ir pro banco Tá Eu vou a pé Fiz que a gente vai sacar dinheiro Vamos Vamos, vamos Pega o cartão Faz de conta que a gente... Lá, 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 lá Ah, pera, pera O cartão que eu peguei da moça, da loja Ah, você roubou o cartão Não, não grita, não grita Ah, tá Fala baixo Fala baixo comigo, chefinha Calma, calma, calma Pronto, peguei aqui Larga esse cavalo, esse alien Ah, é verdade É alien Não é alien Então, vai Larga o alien aí Beleza Tá preparada? Aham Vai, corre, corre, corre Mas pera A gente vai saltar de dia Olha o sol Não, não Tá tudo bem Acho que ninguém vai vir Então vai, vai, vai Corre, corre, corre agora Tá, vou fingir que eu vou sacar dinheiro Tá, eu acho que a gente pode ir Vai, vai, vai Corre, corre Vai, pega a arma, pega a arma Corre Corre, pera, pera Espera Eu não consigo Eu preciso pegar o cartão Pera aí Corre, corre, rouba Rouba É nosso, é nosso Explode Eu vou explodir, eu vou explodir Ó, calma aí, vai, vamos lá Explode Explode, explode todo Peguei, peguei, peguei Vamos, corre, corre Corre, corre, corre Ixi, a sirene A polícia, a polícia tá vindo Não, aqui, aqui, ó Esconderijo, esconderijo Não, 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 não Não, 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 não Eu tô presa O que você tá fazendo? Vem, vem Aqui, aqui, corre, corre Esconderijo, esconderijo Vai, cadê Cadê você? Chefinha Pera aí, pera aí, já tô chegando Chefinha Eu me perdi de você, chefinha Aqui, nosso esconderijo Beleza Aqui ninguém nos acha Cadê você? Aqui, chefinha Oi Eu tô chegando, chefinha Aqui ninguém nos acha Hahaha Hahaha Tem muito dinheiro aí, chefinha? Hum, tem muito dinheiro E agora? O que a gente vai fazer com tanto dinheiro? Eu não sei A gente pode comprar roupas novas Não, roupa nova não, chefinha Chefinha A gente pode ir na serveteria A gente pode comprar uma casa Vamos comprar uma casa primeira Aquela casa tá muito feia, tá acabada É verdade, né? Vamos lá, então vamos lá pra casa Comprar uma roupa nova, pode ser? Pode ser, rapidão, hein Ah, beleza, beleza E aí, a gente vai pegar a nossa casa Ô, chefinha Cadê o seu criminoso? Cadê meu criminoso? Você não pegou o criminoso? Claro que não Eu peguei o meu ali Eu já falei pra você, chefinha Que você tem que pegar o criminoso Não precisa fazer essa cara, não Roubaram o meu criminoso Era pra você ter pegado o criminoso Eu não acredito Ah, a gente gastou dinheiro nesse bicho aí, ó Ah, não, o meu criminoso Criminoso Cadê você, criminoso? Criminoso Roubaram Pelo menos eu tô com o meu ali Mas olha só Olha a nossa casa Uau, galera A gente gastou quase todo o nosso dinheiro Mas tudo bem, né? Sim É uma casa bem chique Sim, mas agora a gente precisa roubar mais coisas O que a gente precisa? A gente pode roubar as pessoas O que você acha? Eu estou com muito dinheiro, chefinha Mas vamos lá Olha Não, 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 não Não sai com esse dinheiro Eles vão ver Ah, beleza, beleza Cadê nosso cofre? Ah, vamos lá achar nosso cofre Eu não sei onde tá nosso cofre Eu vou colocar o dinheiro aqui embaixo da pia, chefinha Ah, beleza Beleza, já coloquei E agora? Agora vamos lá e vamos assaltar todo mundo Beleza Eu vou pegar minha arma Pronto, pronto, pronto Calma, não pega a arma agora Vai todo mundo te ver Pronto, pronto, pronto Eu quero Ô, 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 ô Ô, 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 chefinha Venha Cadê o meu, o meu criminoso? Não sei, você tem que achar ele Ah lá, o criminoso Ele tá lá Ó o criminoso Meu Deus, olha a polícia lá Disfarça, chefinha Disfarça Disfarça Vamos só pegar o nosso cavalo, aqui Que a gente perdeu Ah, não, não, não Só vou pegar o meu cavalo Ô, criminoso Que noite, mamãe, deixa eu voltar aqui. Você quer uma maçã? Olha aqui, uma maçãzinha pra você. Eu acho que ele não gosta de maçã. Quando eu dou maçã pra ele, ele fica muito bravo. Não, ele tá feliz, olha. Ai, ele tá querendo me chutar, criminoso. Toma, ele nunca gostou de você. Mas agora a gente precisa... Vixe, mas não tem ninguém aqui. A gente precisa ir na casa dos outros. Vamos, vamos assaltar as casas dos outros. Aqui, chefinha, vem pra cá, chefinha, chefinha. Oi, oi, oi. Tá vazia a delegacia, tá estranho. Muito estranho, galera. Ah, melhor ainda. Então vamos lá pra casa das pessoas. Bora, bora. Aí a gente pega todo o dinheiro delas. Eu sou a criminosa mais procurada. Ninguém nunca vai me encontrar. Essa casa aqui, será que tem alguém aqui? Melhor que não tenha, porque eu sou do perigo. Melhor que você não esteja aí. Tá aberta. Tem três pessoas ali, ó. A gente precisa entrar no cofre. Já entrei. Pera, pera. Eu sou a criminosa. Vai, pega. Vai, vai, vai. Cadê o cofre? Aqui, vai. Cadê o cofre? Cadê o cofre agora? Passa o dinheiro. Passa o dinheiro. Passa o dinheiro. Não, não precisa matar, não. Não precisa matar, não. Não se preocupe. Achou? Achei, achei o dinheiro. Pega, peguei, peguei. Pega, pega. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ah, socorro. O quê? Chefinha. Pegou a minha chefinha? Chefinha. Devolva a minha chefinha. Chefinha. Cadê você? Chefinha. Onde está você? Socorro, chefinha. Eu vou te deixar na casa se você estiver aqui. Tchau. Chefinha, cadê você? Me prenderam na delegacia, chefinha. Você está na delegacia? Eu estou na delegacia, chefinha. Vixe, chefinha. Vou ter que te deixar aí. Não, chefinha, vem aqui. Olha só, eu peguei um monte de dinheiro. Não. Eu peguei 10 mil reais aqui. 10 mil? É, já é uma coisa. Chefinha, volta para me buscar agora. Cadê você? Eu estou aqui. Oi. Oi, volta aqui. Oi, chefinha. Eu te salvo, deixa que eu te salvo. Eu te salvo, vem cá, vem cá. Ai, que dor de barriga. Vem, vem. Fica nervosa, calma aí. Eu preciso fazer um cocôzinho, chefinha. Vixe, melhor tirar isso aqui. Sai. Vai, vai, vai. Quer dizer, sal. Abre a porta, chefinha. Vai, vai, vai. Vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos para casa. Corre, corre, corre. Corre para casa. Vai, me leva, chefinha. Eu estou machucada. Minhas pernas estão quebradas. Como assim? Me leva, chefinha. Cadê o seu criminoso? Não dá certo. Meu Deus. Olha o tanque de guerra ali. Meu Deus. Meu Deus. Chefinha, cuidado, chefinha. Chefinha, cuidado. Corre. É para você correr. Eu vou roubar eles. Vocês queriam me prender. O que é isso? Queria prender a minha amiga? Isso, agora eu estou no comando. É, agora eu estou no comando. Somos muito rica. Eu sou um perigo nessa cidade. Eu sou perigosa. Mas você está andando no carro do cara. Não, é o que eu estou comandando agora. É a tropa de choque. É, uou. Essa é perigosa. Comandante. Comandante, bora. Vou voltar para casa. Tchau, chefinha. Com o meu dinheiro todo. E, pessoal, vamos terminando o vídeo com a dupla do choque. Aê, galerinha. E somos as mais perigosas da cidade, galerinha. Comentem aí. Perigosas da cidade. Aê. Obrigada por assistir ter aqui. Beijo. Tchau, galerinha. 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 Tchau, galerinha.